Copa do Mundo de Mountain Bike, segunda etapa, novo mestre, short track, feminino, no calor de emoção, a Red Bull é a mais severa com a questão da utilização de imagem, então eu vou fazer o possível para usar o mínimo possível as imagens, com exceção dos nossos famosos prints. Essa é a largada, essa era a expectativa do feminino em relação ao que são as promessas, se essas promessas conseguem se consolidar e se transformarem, se tornarem favoritas definitivas, as favoritas, se elas conseguem manter o posto de favoritas, tudo isso já se resolveu logo no começo do short track. Vamos colocar algumas imagens, esse foi o momento da largada, esse é no calor da emoção masculino, que vai largar, não largou ainda, acabou de largar, nesse momento, no calor da emoção, a pena a gente não poder usar as imagens. Tudo que eu queria era em algum momento estar no Brasil, para a gente se reunir em um lugar, telão, pá, pensou que bacana? E no feminino, a expectativa pelo que comentaram era a passagem pelo primeiro Rock Garden, porque esse Rock Garden ele poderia, como os ciclistas, as atletas, os mountain bikers, as mountain bikers, eles vêm com menos velocidade, parece que o Rock Garden, ele pode ser um elemento definitivo para o short track, e se mostrou realmente definitivo, porque logo pela primeira passagem do Rock Garden, algumas atletas já se enroscaram. As atletas, esse pequeno grupo, esse quarteto, da Luana Leconte, a Berta Batten e a Rizved, elas já se destacaram. Então, a partir desse momento, outras atletas já tiveram que fazer força para se reconectar com esse quarteto. A queda da Pauline Ferran prevou que ela não completou o short track, antes de mais nada, antes de pensar em pontuação, etc, que não seja algo que impeça a participação dela no cross country no domingo. Estando tudo bem ela não participando do cross country do domingo, isso teve um impacto bem grande na pontuação, a gente vai ver isso no final. A Leconte, ela de longe, de longe, ela está extremamente tranquila, extremamente confortável. A Helen Batten, ela é a americana, que teve uma ótima participação na primeira etapa, ela é mais potente, a gente não sabe ainda qual que é o potencial dela de reverter isso em ótimos resultados de forma constante, assim também como a gente não sabe da Leconte. Mas a Leconte, ela tem se mostrado praticamente imbatível no quesito inabalável. Eu não diria imbatível, inabalável em relação à feição, à técnica, porque a Leconte, ela também teve uma pequena queda e voltou, conseguiu se reconectar com o grupo. Esse foi o Rock Garden que causou algumas atletas como a Kate Kourtney a perder tempo. Aqui a Kate Kourtney, quando elas estavam passando na quinta volta, a Kate Kourtney passou na oitava colocação. Então ela já estava a 34 segundos do quarteto lá na frente e está acontecendo a mesma coisa no masculino, no Rock Garden, porque esse Rock Garden, ele acaba complicando ali a dinâmica. Um atleta que não consegue passar, segura todos os outros. Eu vou, calma aí, essa foi a largada, esse foi a queda da Pauline Ferrand Prevot, uma pena isso ter acontecido. Kate Kourtney, no calor da emoção, é... Aqui na volta final, a Haaland Batten, ela já havia passado a Leconte, porque a Leconte teve uma pequena queda, muito barro, circuito pesado, a Riesved, que é a atual campeã olímpica, que ela anda de forma consistente. Aqui. Essa foi a classificação final, na verdade eu vou mostrar a classificação final. As americanas, meu, elas, né, pra ver o impacto que tem um ótimo resultado da Kate Kourtney, como vai puxando outras atletas, assim como a consolidação das europeias, no caso as francesas, com a Leconte. Isso tem um impacto muito grande, a gente percebe isso com a Vansini, a gente espera com que muitos outros mountain bikers apareçam inspirados pelo que o Avancini tem conseguido fazer no Short Track. Aqui no Short Track tá no calor da emoção, nesse momento o Nino, ele assumiu, ele assumiu a ponta do Short Track, com o Pitcock, com o Avancini, Então, a briga tá boa, lembrando que mudou completamente a necessidade de vencer o Short Track. Não é simplesmente uma questão do conforto de acumular alguns pontos e a largada nas três primeiras filas. É uma necessidade de acumular pontos, porque agora são 50% dos pontos distribuídos em relação ao Short Track. O que até então era uma pontuação que significava um percentual menor. A Terpstra, a McConnell, a Vlachowska. Eu quero a classificação, essa foi a chegada, esse é o Pod com a Rizved em terceiro. Daí o que aconteceu com a pontuação, o que aconteceu com a pontuação do ranking nesse momento? A Pauline Ferrand Prevot era a primeira. Por conta de não completar o Short Track, ela caiu pra terceiro. Então agora a Loana Leconte assume com 420 pontos, a Holly Batten em terceiro, Pauline Ferrand Prevot, Indergrand, Kourtney, Terpstra, Rizved, Frey, Stiger e Last. Esse é o ranking atual. Lembrando que isso pode, ainda tem espaço pra mudar pelo menos entre, na verdade, todas essas, principalmente as oito primeiras. Qualquer resultado no Short Track significativo ou um péssimo resultado pode virar de ponta cabeça isso que tá acontecendo agora. Então a expectativa é pro domingo e pra o que está acontecendo agora no calor da emoção. Se estão assistindo, vocês estão. Então é isso. Abraço, galera. Daqui a pouco tem um masculino.